Não sei se é a última pergunta que eu vou fazer do Rouge, prometo. Não, pode por mim. Em relação à recepção de vocês na MTV, falam que sempre eram muito tristes essas recepções. É verdade isso? É, na época que o Rouge foi lançado, era o auge do pop rock, né? Então, rolava um preconceitozinho, assim, com todo artista pop, não era só com a gente. Sim, sim. Todo artista pop. Vanessa passou por isso, KLB passou por isso, Sandy Jr. passou por isso. Verdade. Todos os artistas pop da época sofriam um pouco esse preconceito quando tava lá na MTV, né? Então, quando tinha o prêmio também, MTV, que a gente foi lá receber, a gente foi vaiada. É uma coisa comum, assim, no Brasil, né, gente? É, e era tão legal, gente. É. O Rouge foi um... As pessoas, infelizmente, julgam literalmente pela capa. Sim. Muitas pessoas que, aposto, que nunca tinham escutado nenhuma música nossa, mas sabiam que a gente cantava o ragatanga e julgavam a gente por aquilo ali e falavam, ah, não canta nada, é uma porcaria, né? Não, foi um programa que juntou, meu, vocês são... Vocês todas sempre foram muito talentosas. Então, a gente via vocês ali, a gente que é de rádio e tal, a gente via como uma... Cara, que do caralho, assim. Porque a gente sabia do potencial de cada uma de vocês. Vocês, quando vieram aqui com o Rouge, vocês brincaram com a voz. Você não vai lembrar isso, mas vocês brincavam com a voz fazendo capela. Foi caralho, meu. Era muito bom. É, a gente fazia muito capela, porque tinha muito essa coisa de ter que provar pras pessoas que a gente cantava. É, que vocês cantavam de verdade. É. Exatamente. Vamos lá.